Amigos, bem-vindo de volta a mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje nós vamos provar Ferreiro, essa coleção do Ferreiro Rocher Provar, Luz Miguel? Provando e sendo sincero, se a gente gostou ou não É assim o vídeo, se a gente não gostar, a gente fala que não gostou Você quer? Eu não quero que eu não dois Nossa, isso também Vamos provar primeiro o Rafaello Não, é metade cada um A gente não gosta muito de coco Eu não gosto muito de coco, você gosta? Não gosto Então vai É metade? Vamos provar metade porque a gente não gosta muito Nossa, que beleza Nossa, cheira Cheiro de coco puro Eu gosto de pestis, talvez eu goste Você vai gostar Olha, vai demais Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei de chocolate branco que você invento Parece É um chocolate branco isso? Não é? Tufa branca parece Parece uma trufa branca, eu não sei Eu esperava menos É Vai ser gostoso A gente achou que ia ser um pouquinho pior Mas tá bom Nota de zero a dez Sete Oito Agora a gente vai provar esse aqui Meia meio de novo Não Não vai o inteiro Vai o inteiro? Não sei É melhor o inteiro Vai que a gente gosta Que sabor Nossa, esse aqui é muito Melhor meio a meio Meio estranho Um de Neuer Não, um meio a meio Um meio a Vai Mas não come o meio aí Hum Hum Cheiro de Trento Quer ver? Oh, mas Esse aqui é muito legal Acho que eu queria inteiro Você quer muito inteiro? Pra mim parece um Ovo Maltini com Nescau Ovo Maltini Pra mim é ovo Maltini Você achou? Parece que tem um pouquinho de meio amargo É mesmo Mas não tem um gosto predominante Ovo Maltini? Não, acho que só crocante Ai, não sei Tem um chocolate meio amargo Tem um chocolate meio amargo Acho que sim Agora esse vai inteiro Não vai dar nota? Ai, a nota, na verdade Esqueci da nota Tô ansiosa pra comer esse Qual a nota pra esse? Eu dou seis Seis? Você preferiu o Rapaello do que esse? Preferi de pouco Nossa Eu vou dar nota oito Qual a nota que eu dei pro Rapaello? Oito Não, então vou dar nota nove Porque eu preferi mais do que o de coco Eu dou a nota nove Você dá a nota? Seis Seis Nossa Agora esse aqui, né? Claro Esse a gente já conhece Então Vai ter? Certeza que vai ser nota dez Claro, eu vou comer sozinha Você acha que eu vou dividir? Não, vamos fazer metade Não, meio a meio não Vai ser inteiro Esse é tudo de bom, João? Qual é a nota? Qual é a nota? Minha nota dez, claro Seis e meio Ah, mentira Eu também quero Eu também quero Eu acho que é o melhor Vou botar dez, né? Vou botar dez E foi isso O vídeo Provando a coleção do Perreiro Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Tchau